Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo. Sei que estava sumida já faz um tempo, né? Faz muito tempo que eu não posto vídeo. E aí, como tá tendo umas dúvidas frequentes a respeito do meu tratamento, eu resolvi gravar um vídeo. Voltar a falar sobre algumas coisas. Hoje, aqui na loja, teve uma cliente que me perguntou com quantos dias o meu cabelo começou a crescer depois que eu tive o câncer, né? Bom, gente, eu tomei a medicação, comecei a tomar em dezembro. Aí, dezembro, eu fiquei dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril e maio. Em maio foi a penúltima quimio. Aí, meu cabelo já começou a crescer? Em maio, então, começou a crescer com seis meses. Só que a médica falou assim pra mim que não era pra eu me empolgar porque poderia estar caindo novamente pelo fato de eu não ter terminado a quimioterapia e que se encerraria em junho. Então, eu falei, não, não vai cair. Eu fiquei assim, né? No meu pensamento, não. Com fé em Deus, não vai cair. E sim, não caiu. E sim, não. E não, não caiu. Eu comecei a fazer a quimioterapia em 2015, dezembro de 2015. E em junho de 2016, ele já tava mais ou menos um centímetro e um pouquinho. Tipo assim, era pouca coisa. Mas, já tinha pegado um certo tamanhinho, né? Porque em maio, ele ficou tipo umas penurgenzinhas. E nasceu fraquinho, né? Liso, pontudo. Tipo aquelas crianças, sabe? Japonesas. Todo espigadinho, cabelo. Liso, pontudo. Só que aí, graças a Deus, não demorou muito tempo não pra pegar tamanho. Entre aspas, né? Ele crescia. Você esticava assim, você via que ele tava grande, mas aí depois ele encolhia. Porque o fato é encolhimento. E aí, no final de 2016, no final de junho, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Em outubro, eu já comecei a querer tirar, parar de usar a peruca pra deixar ele só. Mas eu não consegui, né? Não consegui porque tava um cacheado, mas tava um cacheado curto. Então, como ele era cacheado, ele não dava tamanho. E eu não sou acostumada com cabelo curto. Então, foi muito difícil pra mim desapegar das perucas. Então, eu continuei usando a peruca até dezembro. Foi, em dezembro. Finalzinho de dezembro, eu tirei a peruca. Falei que eu não queria mais usar a peruca. E aí, eu fui e comprei um cabelo pra colocar uma aplique. E aí, a partir de janeiro, eu já tava usando aplique. Aí, eu sei janeiro, fevereiro, março. Eu falei, ah, não. Isso não é pra mim. Não me adaptei ao aplique. E aí, foi quando eu comecei a deixar ele normal. Sem peruca, sem aplique, sem nada. Eu cuidando do meu próprio cabelo, assim, né? É... Curtinho mesmo. Eu vou até tá deixando algumas fotinhas aqui pra vocês verem. Se caso encontrar, né? Porque, geralmente, costuma apagar. Mas, então, é isso, gente. É... Demorou um pouquinho pra ele pegar tamanho. Pra mostrar tamanho. Porque, assim, pra crescer, ele não demorou. Porque eu usava muitas coisas. Tipo, alimentação. Eu investia muito em cenoura. Tomava bastante água. Tudo que falava que era pro cabelo crescer. Batata doce. Tudo eu comia. Exageradamente. No supermercado. Tudo que falava, assim, que era pra crescimento de cabelo. Eu comprava, né? Que seja shampoo, condicionador, hidratação. Tudo. Creme de pentear. Shampoo bomba. Eu usei muito shampoo bomba. A linha de óleo de coco. Linha de... Com óleo de rícino. Tudo isso eu usava. Por quê? Falava que ajudava no crescimento do cabelo. Se ajudou, gente, eu não sei. Mas tudo que falava, assim, é bom pro cabelo crescer. Eu tava fazendo. Tudo que falava que era bom pra o crescimento do cabelo. Eu usava, né? Aí, agora eu não uso mais. Pelo fato de... De já... Oi. Bom, gente. Como eu tava dizendo, pelo fato dele já tá bem grande. Tipo, ele tá... Tá bem, 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 bem grande mesmo. Tipo, quando eu fico... Deixa eu ver se dá pra ficar em pé. Aí, se eu puxar aqui, ó... Ele vai bem abaixo. Bem embaixo, tá vendo? Então, é isso aí. Eu parei de usar tudo que fala que é pra crescimento de cabelo. Eu não uso mais. Não faço mais o uso. É... Então, é isso. Invista em alimentação. Invista em produtos de cabelo. Eu não vou te garantir que... É certeza. Mas eu sempre pesquisava e sempre achava algo relacionado que ajudava, sim, no crescimento. Então, assim, tudo que falava que era bom e que era comprovado, eu tava lá usando. Entendeu? Pois é. Fica a dica. E outra. Meu cabelo nasceu liso. Mais liso. Liso. Aí, depois de uns dois meses, ele começou a criar uma ondinha. Aí, daqui a pouco, já tava encaracolando. Daqui a pouco, tava um miojo já. Mas é isso. Espero que tenham tirado as dúvidas de vocês em relação ao crescimento do cabelo pós-quimioterapia. Tá bom? Então, eu vou ver se eu trago mais vídeos relacionados a isso. Se você quer saber alguma coisa, tipo, se tem alguma dúvida relacionada ao tratamento em si, pode estar deixando aí nos comentários, que eu gravo outro vídeo já respondendo, tá? No caso, a minha experiência, né? Eu não vou dizer que é... Eu não vou generalizar. Porque cada pessoa age de uma forma, né? Mas a minha experiência, eu vou estar falando pra vocês. Tanto de positivo quanto de negativo. Ok? Então, é isso. Grande beijo. Forte abraço. E fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto